E vai aqui recriar ou imitar, conforme preferir, uma daquelas vozes imortais. Edith Piaf. Dificuldades com o tema, como sempre, tudo. Fazem respirar pouco. Respira, respira, não é? Eu gostava de comer de casa da boca. Não, não, respira. Não grites tanto. Sim. Ai, meu Deus, esta mulher. O CCU que me aconselhou foi não abrir muito a boca. Mexe-te uma coisa muito à boca, ela quase não abrir a boca. Eu sou toda mulher, eu mexo em estudo, é horrível, ela não mexe nada. Contrariar tudo o que a Maria João faz, que sou exageradamente expressiva, é um louco. Não estou a deixar o maxilar inferior, venha para trás quando tu metes. Pode estar na pataia, pôs umas cordas e... Estique-te. Estou a tentar manter a costura dela. A costura dela. Respira fundo, manda para. Respira fundo e manda para. Eu gosto de mulheres sofridas, gosto de mulheres com história. Respira fundo, mulher. Mulheres fortes. É isso que me dá pique na vida. Olá Maria João. Tu não me digas que vais chorar outra vez, mas é que hoje vais mesmo. Não posso. Mas esta é uma mulher tão sofrida, não é? Pois é. Eu tenho sorte, eu sou uma privilegiada, porque tenho-me calhado mulheres. Eu gosto das mulheres... Cheias de forças? Cheias de história, não é? Cheias de história. É uma mulher com passado, com muita densidade, muita profundidade. Eu acho que é também um trabalho para uma atriz. Essencialmente hoje é trabalho para uma atriz, não achas? É trabalho para uma atriz, sim. Sim, sim. O que é que foi mais difícil aqui neste desafio durante os ensaios? É... É... Conter as lágrimas. Pois, sei lá, é conter as lágrimas, é isso mesmo. Estávamos a falar aqui, nós já vimos o filme, faz 30 meses. Sim, Marie Cotillard. Marie Cotillard, maravilhosa. E pronto, e depois tendo em conta toda a vida da Piaf, L'Amome. Exatamente. O passarinho, que é maravilhosa. Olha, e pegando neste título da canção, arrependes-te de alguma coisa? Porque é disso que ela fala. Sim, não, não me arrependo de nada. Porque eu... Eu acho que ninguém... Nós não nos arrependemos de nada. Nós aprendemos com os erros. E curiosamente, isto é estúpido, mas o sofrimento ajuda-nos a... a crescer e a tornarmos melhores pessoas e melhores profissionais. É uma estupidez, mas eu acho que quem não sofreu não passa dali daquela linha. É assim, muito linear, não é? Eu gosto de... Ou muito soco no estômago, muito sofrimento, ou então... Edith Piaf também era de extremos. Era de extremos. Muita gargalhada... Muita lágrima também. Muita lágrima também. Queres recordar um bocadinho da Edith Piaf? Sim, vamos recordar a Edith Piaf. Agora é que vai ser. Vai sair para o elevador. Vai doer. Vai sair o Edith Piaf. Vai doer. Para arrasar, tenho a certeza. Vamos ver. Já está aqui a arrasar e tudo. Claro. Não, mas tens que ir para ali, para o elevador. Adeus Maria João Abreu. Lá vai a nossa Maria João. Vamos dar as boas-vindas à Imortal Edith Piaf. E aí Bravo! Não, nada de nada Não, nada de nada Não, nada de nada Não, nada de nada Como a fer Viu mal Tudo bem me nega Não, nada de nada Não, nada de nada Não, nada de nada É pagar Balayar Oubliar Eu me refusse do passado Com meus souvenirs Eu acolto Minha chagrinha Minha chagrinha Minha chagrinha Eu não posso Balayar os amores Com o tremolo Balayar por sempre Eu reparei A zero Minha chagrinha Não, nada de nada É restrictions Não, nada de nada Non, je ne regrette rien Car ma vie, car mes joies Aujourd'hui, ça commence avec toi Madame Parabéns Dizíamos nós ali, nem ninguém se atreve a bater palmas no meio Só no fim mesmo Se realmente gostou da Edith Tiafa, aqui recriada pela Maria João Abreu Então o número de telefone é bom lembrar 760-30-30-05 760-30-30-05 Nós apostámos nos ensaios que a Alexandra iria estudar Olha, não apostámos foi nada, temos que começar a apostar com alguma coisa Olha, calhamos estas apostas Sempre Alexandra, é a tua vez Se conseguires Ah, João É que bastou Bastou entrares, João Bastou entrares Eu já sabia, já desconfiava Tentei aqui tirar Nabos da Púcara com o nosso querido Luís Jardim Mas ele não se adiantou A não ser que eu me ia comover mais uma vez E é verdade Tu és extraordinária, mais uma vez cantas o amor Na voz de uma mulher extraordinária como tu Que vive o amor com a intensidade que deve ser vivido Que tinha 42, 1,42m da altura Mas uma voz gigante Aliás, piaf quer dizer pardal Começou a ser conhecida por um nome piaf, que era pequeno pardal Quem a batizou, quem a batizou artisticamente foi o Morrides Sevalir Exatamente Ela começou a cantar muito cedo em Cabaré Depois apaixonou-se perdidamente até pelo Yves Montan, graças a Deus Viveu muito bem a sua vida amorosa Sofreu muito na sua vida Teve uma vida trágica Canta de uma forma trágica, comovente Como tu fizeste aqui E não imagino ninguém a fazer o mesmo E João, obrigada mais uma vez És tão completa Obrigada Obrigada Estas mãos geladas De cartes João, mais uma vez Traçeste-nos aqui um Talvez um dos melhores momentos Que tivemos até agora nestes programas Tu disseste há bocado Que são mulheres fortes que te dão pica O que se está vindo aqui a provar É que só mulheres fortes como tu Conseguem fazer o trabalho que tu tens desenvolvido até aqui É fabuloso ver a maneira como tu deste a escadaria Eu não vi a Maria João Abreu Eu vi a Edith Piaf E a mulher que esteve aqui Ela também fez teatro Ela também fez cinema Também foi atriz E sinceramente não vi a ninguém melhor em Portugal Para fazer a Edith Piaf E para trazer este belo momento Que trouxeste aqui hoje Muitos parabéns Fabiola Eu estou muito curioso Para ouvir a opinião Do Filipe Lá Félia Que já trabalhou com a Maria João Bom dia E acho sempre um grande prazer E um grande privilégio Trabalhar com a Maria João Que fez-se maravilhosamente A Rainha do Ferro Velho A Maria João tem uma técnica Que é uma técnica Que muitos até dos atores Desprezam Que é a técnica De ser uma grande atriz Do teatro de revista Que é capaz Em poucos segundos De dar um boneco O chamado boneco Eu já fiz a Piap Com um grande musical Que fiz Com a Vanda Stuart Que e com a Sónia em Lisboa A Alexandra Não a Alexandra Lencaste Mas a nossa Alexandra A cantora A cantora faz todos os dias No Melhor de Lá a Félia E no Casino de Estoril Eu tenho que fazer reclame Faço tudo muito bem Desculpa Eu tenho que fazer reclame Faço tudo muito bem Eu não disse nada Mas a Maria João De facto é uma grande atriz E uma grande atriz Faz qualquer papel A Piaf Eu acho muito engraçada Uma história Que eu vou contar Em 5 minutos Eu conheci muito bem A Amália 5 minutos 1 minuto 1 minuto Eu conheci muito bem A Amália A Amália Achava a Piaf Uma grande fiteira Que eu acho isto Muito engraçado Porque ela disse Eu fui ver a Piaf Vi Ela cantava E até Tinha um copo na mão E jogava o copo Para o chão E eu para o chão E ela e eu disse Eu nunca vi É extraordinário Mas depois foi ver A segunda sessão E era tudo igual Porque a Piaf Estudava tudo Tudo O gesto por gesto Era estudado Portanto Palmas à Maria João Abreu Palmas a uma grande atriz Luís Jardim Faltas tu Tu não me digas Que trabalhaste com a Piaf Não, não Esta não Ainda bem Era impossível esta vez O esta não Mas fui um grande admirador da Piaf Isso também eu Também eu e também nós todos Já falaram de tudo Da grande atriz que nós temos no palco Portanto eu não vou para esse lado Vou falar de parte técnica Às vezes Isto vai à sorte Não é? O tema sai à sorte O artista sai à sorte Depois eles têm que improvisar No que é aquilo que lhe dão Agarra ou não agarra Agarra ou não agarra E a João Eu achei que até agora A João se calhar não teve Aquilo que ela merecia ter Exceto do primeiro programa A Isa Minnelli Achei extraordinário A Isa Minnelli Os outros dois eu não fiquei muito satisfeito Porque eu sei o valor que a João tem E eu queria lhe dar mais pontos Mas não podia Porque não achei Exceto pelo boneco da semana passada Que eu gostei muito Ela hoje fez uma coisa extraordinária Isto é um tema super simples de cantar Mas é super difícil de cantar Com aquela frieza Com aquela raiva Da vida da Piaf E a João Lá no ensaio Dia a dia Eu via ela se tornar na Piaf E um dia até me enganei Ele chama ali de Dito Não é mentira Não fiz Não, não Mas para mim A João hoje Hoje realmente foi extraordinário E foi um Só a descida das escadas Nós comentámos da maneira Que ela desceu as escadas É pá Só o esse já te valeu E cantaste muito bem, João Não houve desafinações Podes ir para casa Não preciso de chorar agora Podes ir para casa Maria João Abreu Parabéns Querem ver? Vais em Edith agora Para o sofá Vais em Edith Eu não sei se vá em Edith Para o sofá Ou se vá já andando Em Madame Terrebus Ter com o José Raposo Que está no Teatro da Trindade À minha espera É verdade Então vocês envolveram-se Outra vez Segunda capa de uma revista Vocês estão envolvidos Outra vez Amantes Coitadinhos Estamos em crise E faltou-lhes a tinta Não concluíram a capa A impressão Portanto Eu e o José Raposo Envolvemos-nos numa peça E agora passa a publicidade Que é o Libertino Que vai estrear dia 1 de Março No Teatro da Trindade Onde eu farei Uma das muitas amantes Que a personagem Do José Raposo tem É tudo fita Neste caso é tudo peça O meu amor está ali O meu maridão Que eu amo do coração O meu João Aliás Só o que induzem É a reacapa Lá dentro Muito obrigada O que será? Pronto Vai lá em Edith O que tu queres envolver O Tom Jones? Oh meu Deus Parabéns amor És linda É assim Nós também podemos falar Nós não somos concorrentes Nós somos convidados E eu quero dizer Que Edith Piaf Esteve fabulosa Linda Obrigada Eu disse muito alto Bravo Bravo Eu ouvi Senta-te moça E quem se segue? Oh é agora que é o problema Oh Pensávamos nós Já comprei minutos Não